que nós presenciamos. E eu recordo que há quase 40 anos, em outubro de 1972, eu expus nesta Casa, há 40 anos, a necessidade da criação de um Ministério que se encarregasse de coordenar e sistematizar a ação governamental no setor do bem-estar social, que naquela época não existia, e da família. A visão que existia desses problemas era uma visão da caridade e não de uma obrigação de Estado. Eu fazia naquela época uma análise dos graves problemas de amparo à infância e à velhice. Constatava que a sociedade industrial, ela gerava grandes problemas sociais. O crescimento econômico atingia índices expressivos que não se refletiam absolutamente na parte do crescimento social. Naquele tempo, a estrutura governamental agia com instrumentos incapazes de atingir os problemas em todo o seu alcance. Nós tínhamos numerosos órgãos que tratavam de assistência social que eram espalhados em quatro ministérios. Nós tínhamos um setor no Ministério do Planejamento, no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Também se encarregavam do problema a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a Legião Brasileira de Assistência e milhares de sociedades dispersas pelo Brasil recebendo subvenções, pleiteando ajuda pública, sem que houvesse um órgão capaz de coordenar uma ação de governo nesse sentido. Eu quero reivindicar que fui uma das vozes nesse país pioneiras em que se colocasse o problema social na agenda das nossas preocupações. Aquele tempo, nossas preocupações eram somentes com a nossa agenda econômica como responsabilidade do Estado. Tanto que, presidente da República, escolhi como lema do governo tudo pelo social. Então, eu me considero, com muitos outros, mas eu tendo uma posição muito forte nessa direção de que nós pudéssemos tratar o problema social com uma responsabilidade primordial do Estado. Naquele tempo, eu falava que o problema amadurecera. Já éramos um país que podíamos lidar com questões sociais, não podíamos mais lidar com questões sociais, como se fosse só problema de caridade pública. Racionalizava-se tudo no Brasil. Modernizava-se o país em todos os seus setores. E essa sistematização tinha que vir, através de encarar o problema da família, de um ministério que fosse um órgão normativo, centralizador de toda a ação pública e de todos os recursos destinados a esse setor. Passou o tempo, não mudou a realidade. Os problemas continuam sendo de imensa gravidade, embora tratados sobre um enfoque diferente e hoje com uma grande prioridade nos programas governamentais.